Você ama a palavra de Deus, ama aprender as escrituras, gosta de discutir Bíblia ou mesmo ensinar a palavra de Deus aos outros? Esse vídeo é para você, onde quer que você se enquadre nele. E eu quero começar esse vídeo antes mesmo de falar da parte boa que merece ser falada. Começar pelo fato de que ele é uma advertência e uma tentativa de instrução e correção para um tempo e uma época onde as coisas estão ficando bagunçadas. A internet deu voz para muita gente que ainda não tem bagagem para estar se colocando no lugar de mestre e instrutor de todo mundo, como alguns estão fazendo. Reconheço que muitos estão fazendo isso bem intencionados e não mal intencionados. Agora, a boa intenção não muda o fato de que princípios estão sendo quebrados. E nós precisamos entender esses princípios à luz da palavra de Deus. Precisamos aplicar aqui uma boa dose de lógica. Precisamos entender veredas antívias nos quais gerações anteriores trilharam. E ainda que não houvesse as mídias atuais na época, os princípios que nos norteiam da palavra de Deus hoje eram o mesmo que nortearam as gerações passadas. Eu quero tentar, com a graça de Deus, expor algo que eu entendo sendo importante. Mateus 7, 12. Palavras do nosso Senhor Jesus diz, Fazer aos outros o que quereis que vos façam. Se eu estivesse assistindo esse vídeo no início do meu ministério, querendo pregar a palavra de Deus no meu canal no YouTube, eu gostaria de ouvir alguém apenas falando o que eu quero ouvir na minha imaturidade, passando a mão na minha cabeça, ou será que eu queria que alguém, com toda honestidade, baseado na palavra de Deus, com experiência ministerial, pudesse me dizer algumas boas verdades que me impedisse de errar? Eu, com certeza, optaria pela segunda. E é porque essa seria a minha opção que eu estou fazendo esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo pensando se eu estivesse nesse lugar. Estou fazendo esse vídeo pensando nas coisas que eu precisei ensinar em casa aos meus filhos. Pensando naquelas outras que eu tenho conversado com muitos pastores e líderes. Então, eu quero tratar do assunto mostrando que o problema pode ser atual, mas a maneira de lidar com ele, as soluções pautadas na Bíblia, na palavra de Deus, já são antigas. Porque, apesar da mídia ser nova, a internet, ter dado voz para muita gente, essa questão de alguns quererem ser mestres, ela não é atual. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. A disposição de alguns de pregar a palavra, de ensinar a Bíblia, ela não pode ser questionada. E nem, tampouco, a palavra de Deus em si. O apóstolo está dizendo que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. O problema é que alguns não estão usando ela de forma adequada. O que é a forma adequada? Paulo está dizendo que tem gente querendo ser mestre quando não entende nem o que ele está falando e nem, de fato, o assunto que ele deveria estar expondo. Então, nós temos um problema que se resume no fato de que as pessoas estão tentando ocupar um lugar muito depressa para o qual ou não foram chamadas ou, se foram chamadas, ainda não estão preparadas e não entenderam o princípio bíblico correto. Observem, em primeiro lugar eu quero destacar que eu não estou falando contra a moçada poder ter voz. Eu comecei a pregar nas ruas evangelizando aos 15 anos de idade. Com 17 anos de idade preguei a primeira vez numa igreja. Aos 18 anos de idade já era um pregador itinerante em tempo integral. Deixei o emprego no qual eu trabalhava para me dedicar única e exclusivamente ao ministério que crescia e havia um apelo contundente de muitos pastores de igreja para que eu pudesse servi-los. No entanto, mesmo tendo começado cedo, eu olho para trás e percebo que errei por falta de instruções como essa que eu estou tentando trazer agora. Procurei ensinar meus filhos dizendo que vocês têm que começar o mais cedo possível, sendo bênção na vida de muita gente. Vocês têm que se encher de Deus, da palavra. Vocês têm que incendiar o coração dessa moçada, de uma nova geração, para amar a Deus, para buscar o Senhor, para servir a Deus, para falar de Jesus. Agora, há uma diferença entre você servir de inspiração e você tentar ser mestre. Quando eu falo do mestre, eu estou dizendo de gente que está tentando dar resposta para a coisa que não está na alçada deles. Então, esse problema, como eu falei antes e repito, não é de hoje, vem de muito tempo. Nós precisamos fazer algumas perguntas e alguns questionamentos honestos que merecem também, por sua vez, respostas honestas. A primeira coisa é distinguir o nível de ensino. Obviamente, uma pessoa nova, ela pode ensinar alguma coisa. Jesus toca a vida daquela mulher samaritana no posto de Jacó em João 4. Impactada pelo seu encontro com Cristo, ela sai e chama uma cidade inteira para ouvir Jesus. Nós não podemos dizer que o novo convertido não tenha o poder de influência e que não deveria usá-lo. Mas preste atenção. A mulher não pregou para a cidade inteira. Ela trouxe a cidade a ouvir Jesus. Porque o que ela recebeu de Jesus, ela não estava ainda em condições de replicar. Quando nós conseguimos fazer essa distinção, que não é a pessoa, mas a bagagem do mensageiro que está em jogo, isso, de fato, nos leva a um lugar distinto. Aos 12 anos de idade, Jesus, assentado no tempo, já tinha capacidade de discutir Bíblia com os mestres da lei. No entanto, não começou a pregar ou ensinar publicamente antes dos 30. Nós não podemos, de forma alguma, dizer que ele não tinha bagagem. Agora, ele ainda não tinha autoridade, ainda não tinha vivência, ainda não tinha experiência. E quando alguém se levanta para ser um mestre, ele precisa mais do que informação. Nós precisamos olhar a perspectiva bíblica e entender isso. Então, por exemplo, tem níveis distintos de ensino. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, o escritor diz, alguns de vocês que já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, ou seja, tem tanto tempo de fé, tinha que estar ensinando outros. Há um nível de ensino que não é um chamado específico. É apenas a capacidade de compartilhar o que eu já tenho, a bagagem acumulada ao longo dos meus anos de vida cristã. Mas há um outro nível de ensino que nós não podemos confundir. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, falando dos dons ministeriais, a Bíblia fala do ministério quíntuplo e diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós temos um dom ministerial, que é uma expressão da graça de Deus, que envolve uma capacitação do alto. Eu não posso simplesmente me levantar e dizer, eu decidi que eu quero ensinar. A questão é, eu fui chamado para isso? Eu tenho graça da parte de Deus para isso? Eu percorri o trilho necessário para estar neste lugar? São perguntas importantes e necessárias. Quando nós reconhecemos esses níveis distintos, por exemplo, Paulo diz a Timóteo, diga às mulheres mais velhas que ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, a criarem os seus filhos. Em outras palavras, se você já tem bagagem, reparta a bagagem que você tem no nível do que você tem. Então, uma pessoa que já tem um, dois anos de vida cristã, ela pode instruir um novo convertido. Uma pessoa que tem cinco anos de caminhada e está frutificando, ela pode instruir os novos que, mesmo não sendo neófitos, ainda precisam aprender. Agora, deixe-te dizer uma coisa. Se levantar para querer explicar tudo o que a Bíblia diz no começo de caminhada, não é sensato, não é bonito. E deixe-te dizer, é um risco maior do que aquilo que você imagina. Porque algo que nós não podemos ignorar é a responsabilidade de quem ensina. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Olha o que Tiago nos declara. Eu vou ler aqui, Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Olha o peso dessa afirmação. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês, mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. A NVI traduziu com maior rigor. Uma outra tradução diz, receberemos mais duro juízo. Ensinar a palavra de Deus não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Haverá juízo para quem ensina. Haverá um rigor maior para quem se coloca no lugar de mestre e ensinador de outros. Por quê? Porque quem ensina errado, ele pode não apenas trazer prejuízo para si, mas para muita gente sobre quem ele tem influência. E não é algo que a gente possa fazer de uma forma leviana. Aliás, o Senhor Jesus faz uma afirmação no sermão do monte, que não pode ser ignorado. E ela está lá em Mateus, no capítulo 5, e no versículo 19. Eu também quero ler esse versículo. O Senhor diz, Observe que Jesus está falando de alguém que pode ser considerado grande ou pequeno no reino. De acordo com o quê? Com a forma como ele ensina. Se violar e ensinar errado, o violar aqui não é alguém que decide deliberadamente desobedecer, porque isso poderia impedi-lo de entrar no reino e não fazer com que ele fosse o menor no reino. Está falando de gente que distorce o ensino em aplicação da palavra e passa então a reproduzi-lo dessa forma. Ele vai ser julgado. E isso interfere na recompensa que ele terá depois. Nós precisamos entender, na perspectiva bíblica, não só quem pode ensinar, mas, bíblicamente falando, fatores importantes, inegociáveis, para quem quer se colocar nesse lugar, ou, eu diria melhor, não é nem se colocar, para quem entende que deveria, por chamar de Deus, ocupar esse lugar. Porque muita gente está tentando se mover fora do nível do seu chamado. O apóstolo Paulo diz o seguinte, segundo aos Coríntios 10, de 13 a 15, que ele respeitava os limites demarcados pelo próprio Deus, os limites da esfera do seu ministério. O chamado de Deus, para nós, tem determinados limites e tem pessoas tentando entrar no terreno que não foram chamadas, porque simplesmente tiveram uma grande influência antes da conversão e se converteram, não necessariamente sendo celebridades, mas já tendo um pouco de voz, de reconhecimento, sendo conhecidas, essas pessoas entendem que elas estão num lugar de influência e que essa influência tem que ser imediatamente usada. Eu concordo que ela tem que ser usada para inspirar os outros a encontrar Cristo, para incentivar os outros a buscarem Cristo, para incentivar os outros a serem fiéis a Cristo. Agora, não necessariamente para tentar explicar o que essa pessoa ainda nem entendeu e nem tem autoridade para estar ensinando ou proclamando. E se nós não formos honestos a respeito disso, na perspectiva bíblica, a coisa vai para um lugar que nós não podemos mensurar. O problema que nós estamos vivendo hoje, e já há danos, já há estrago, é apenas o início da abertura do ângulo. Lá na frente, isso vai ganhar proporções muito maiores do que aquilo que nós estamos enxergando agora. Então, quais são alguns fatores importantes na perspectiva bíblica? Primeiro Timóteo, capítulo 3, reciclo 6. A Bíblia diz que quem vai guiar, liderar o rebanho como um bispo, como um líder, não pode ser neófito. Agora, ele não pode ser ordenado, a palavra neófito significa novo na fé, novo convertido. Ele não pode ser ordenado para liderar o rebanho do público. Mas você, novo convertido pela internet, acha que pode estar liderando todo mundo e dizendo exatamente como eles têm que viver a fé que você mal acabou de abraçar. Isso não pode ser ignorado. Qual o problema dos nossos dias? É que antigamente, antigamente eu estou dizendo de duas décadas atrás, como alguns de vocês são novos, talvez não tinham nem nascido, mas há duas décadas atrás, quem eram as pessoas que doutrinavam em grande escala o corpo de Cristo? A que eles conseguiam estar na mídia da época, que era televisão e rádio. E como era, e ainda é caríssimo estar lá, ninguém chegava como um novo convertido, como um garoto que ainda não teve tempo de estudar tudo da forma como deveria antes de estar ensinando. Essas pessoas vinham com reconhecimento e bagagem ministerial. Ou de uma denominação que construíram, que se tornou tão grande, capaz de financiar esses programas e mídias. Ou seja, eles tiveram uma caminhada antes de estar lá. Ou eram pessoas que não tinham uma igreja local ou denominacional tão grande, mas tinham o apoio e o reconhecimento de outras que diziam, nós vamos financiar para que você proclame essa verdade. De qualquer forma, havia alguns filtros naturais que não permitiam qualquer pessoa estar nesse lugar de influência falando. No entanto, a internet hoje deu voz para o novo convertido, para quem ainda não tem bagagem, para quem não tem experiência, porque está se criando uma cultura de se beber na internet, especialmente quem bomba. A questão não é se tem conteúdo, é quanto seguidor tem. Nós, nessa cultura, estamos criando um problema sério quando falamos em relação à doutrina. A Bíblia adverte acerca de falsos mestres. Os falsos mestres não aparecem simplesmente porque alguém surgiu no cenário dizendo quem eu posso enganar. Muitas vezes, ele primeiro se enganou. Ele acredita que deveria estar num lugar para o qual não foi chamado. E isso também não é de hoje. Em Apocalipse 2, o senhor fala de pessoas que se intitulavam apóstolos e o senhor diz, você os colocou à prova e os achou mentirosos. Ou seja, Deus está dizendo, eles acreditam que são apóstolos, mas eu não os reconheço apóstolos, eu não os coloquei nesse lugar. A minha pergunta é, será que não tem muita gente hoje se intitulando mestre? Ou talvez não usando o título, mas se colocando nesse lugar. E Deus está olhando e dizendo a mesma coisa para mim, você está mentindo. Eu não te chamei para isso, eu não te coloquei nesse lugar. Então, deixa eu dizer algo com carinho. Eu não estou mandando mensagem específica a uma pessoa ou outra, de forma alguma. Eu estou falando a todo mundo que possa caber nisso e todo mundo que vai vir a caber nisso ainda. como alguém dentro do corpo de Cristo que se preocupe. Alguns ganharam voz porque Deus lhes deu graça na área da música, do louvor e adoração. E porque ganharam seguidores, decidiram que eles tinham que pregar e usar essa influência mais do que pregar. Repito, ensinando e doutrinando em áreas que nem eles entendem. Meu amigo, minha amiga, você que tem influência, tome cuidado, sabendo que você vai receber mais duro juízo. Você que está correndo atrás de quem simplesmente tem influência, mas está fazendo isso sem filtro, tome cuidado. Porque diante de Deus você não vai culpar só quem te ensinou. Deus vai dizer por que você foi leviando de gastar mais tempo diante de gente imatura te ensinando Bíblia do que procurando aprendê-la ou de fato caminhando perto de quem tinha bagagem e respaldo para fazer isso. Todos nós seremos responsáveis em algum nível. E não podemos simplesmente ignorar essa instrução de que novos na fé não estavam aptos para esse lugar. E, em segundo lugar, como disse agora, gente que não tem o chamado. Quem vai ensinar tem que ter humildade. Atos 18 nos mostra um camarada chamado Apolo, eloquente. Esse cara chega bombando, pregando o Evangelho, arrebentando. A Bíblia diz Priscila e Áquila, um casal de cooperadores de Paulo, o chamam e o instruem com mais precisão no caminho do Senhor. O cara era promissor, tinha potencial, seria uma bênção para o corpo de Cristo, mas ainda estava mal instruído. Já estava tentando usar tudo o que tinha, sem ter bagagem suficiente. No entanto, ele teve a humildade de se permitir ser instruído. O que, infelizmente, gente que está tentando se colocar num lugar de influência, hoje em dia, às vezes, não tem. Eles estão ensinando sem ouvir. Eu gosto de um ditado que os antigos usavam. Gente que não se senta para ouvir, não deveria se levantar para falar. Tem gente que não senta para ouvir mestres, pregadores, ensinadores de Bíblia, gente que tem bagagem, que tem história, mas eles se levantam para falar a respeito de coisas que mal conhecem. Isso também é algo que merece o nosso cuidado e uma advertência, uma instrução aqui. Em terceiro lugar, além da necessidade de tempo para que se cresça, de humildade para aprender com outros, o princípio da submissão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, eu subi a Jerusalém por causa de uma revelação que Deus me deu, mas subi para expô-la aos de maior influência. Paulo diz, para não ter corrido em vão. O que ele está dizendo? O que eu acredito ser uma revelação tinha que passar pelo crivo dos de maior influência. Eu não posso simplesmente sair alardeando a revelação sem aprovação da liderança que tem o selo de Deus sobre a vida deles. Agora, a pergunta é, Paulo está falando isso dos apóstolos só porque queria bajulá-los? É claro que não. Isso não é o perfil dele, não cabe com as declarações dele, nem da epístola aos Gálatas. Em Gálatas 1, ele diz, se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Ele não está dizendo que foi expor isso aos apóstolos para bajular, para querer impressionar, por necessidade de reconhecimento, porque ele entendia que aquilo que o próprio Jesus lhe deu, tinha que passar no crivo. de homens de Deus que tinham autoridade, que tinham a bagagem e que tinham a vivência. Então, a minha pergunta é, porque alguns de vocês estão se levantando como ensinadores, sem não só ter sentado para aprender com outros, mas sem querer sujeitar o que estão dizendo a outros. Repito, tem muita coisa boa. Eu louvo a Deus por esse monte de youtuber cristão que está incendiando a nova geração. Então, entenda, não estou dizendo que não deveriam fazer isso. A pergunta é, até onde deveriam ir? Encorajei meus filhos a como eu comecei cedo, desde cedo, abençoarem os outros. Meu filho está no YouTube e começou simplesmente falando a respeito das viagens. Ele fez um vlog das viagens. No início, a ideia do YouTube era só isso. Quem insistiu com ele, dizendo, filho, começa a colocar as pregadinhas, fui eu. Eu dizia para ele, tem gente que vai te ouvir, que precisa de você, como alguém que está conectado com eles no tempo, na geração, no estilo, na linguagem, precisa ser inspirado por você. Agora, desde o início, falei para ele, não se aventure em áreas que você não tem cacife para isso. Agora, ele passou a vida inteira aprendendo Bíblia, dentro de casa, me acompanhando, fazendo escola bíblica, está cursando teologia e, normalmente, prefere não pregar mais dez minutos e não entrar em nenhum assunto polêmico, mesmo tendo bagagem para isso. O que eu não entendo é porque alguns novos na fé, que mal estudaram a Palavra de Deus ou aquilo que, ao longo da história, vem sendo debatido, já se acham no direito de ter resposta para tudo, para assuntos que nem eles entendem. Então, deixa eu dizer algo com amor e carinho a você que está ensinando. Mesmo que seja bem intencionado, você não tem o direito de quebrar princípios. Se ajuste ao que a Palavra de Deus ensina. A você que está procurando aprender. Tenha filtros. Você pode ser inspirado a amar a Deus, a buscar o Senhor. E, ainda assim, dessa mesma pessoa que te inspirou a estar mais perto de Deus, você pode receber um veneno doutrinário, que, lá na frente, vai comprometer uma área da sua vida. A Bíblia diz, examinai todas as coisas. O que você está me ouvindo agora tem que ser examinado. Examinado à luz da Palavra de Deus. A Bíblia diz que os bereanos foram o grupo a quem Paulo e Barnabé pregaram, que foram considerados os mais nobres, porque iam checar tudo na Bíblia, se era exatamente daquela forma ou daquela maneira. Então, gente, pelo amor de Deus, por amor a Deus e ao corpo de Cristo, entendendo o quão sério é esse lugar, não vão brincar de ser mestre ou de ser ensinador. Se você entende que Deus quer que você use a sua influência, use ela no nível ao qual você está apto. Mas não tente se aventurar para aquilo que você não foi chamado e nem para aquilo que você não entende. Isso não é um desabafo. Isso é uma advertência, é uma orientação, movida por alguém que está há 25 anos pastoreando, pregando a Palavra de Deus há 30 anos, por alguém que tem história e caminhada, por alguém que se relaciona com o corpo de Cristo, de uma forma geral. Eu ando por esse Brasil todo, ouvindo líderes, aprendendo com eles. Por alguém que entende que a nova geração tem uma maneira diferente de fazer e que deve ser incentivada, mas não para fazer do jeito errado. Porque, como Paulo diz, a lei é boa se usada de forma adequada. A maneira como alguns estão tentando aplicar a Bíblia. Versículos fora do contexto. Teologia baseada na sua experiência. O camarada conta experiência, prega experiência no final, distorce um versículo para tentar justificar a experiência. Gente, aí não dá. Dessa forma, não dá. Então, nós precisamos estar no trilho, alinhado com aquilo que a Palavra de Deus ensina. E essa é a razão desse vídeo. Eu creio que Deus tem me incomodado e me movido a trazer uma advertência. Estou tentando fazer isso de forma breve, porque senão a maioria não ficaria até o fim. Mas é um assunto que merece uma discussão muito mais a fundo do que aquilo que nós estamos fazendo agora. Que Deus te abençoe. Se você é alguém que ama a Palavra de Deus, quer aprendê-la, continue fazendo isso. Se você é alguém que ama a Palavra de Deus, quer ensiná-la, prepare-se para isso. Esmere-se no fazê-lo, diz Paulo em Romanos 12. Esmerar-se no fazê-lo não é aprender só a oratória. É você ter bagagem. É você ter passado isso num crivo doutrinário que tenha respeito, que te dê a autoridade para poder falar isso. Mas que juntos, possamos todos continuar crescendo e promovendo o crescimento para a glória de Deus, em nome de Jesus. E aí